Deixa só dar um recadinho aí pro dono do cassino, tá chorando, se enrola, dobro e chora o dobro, tá que é Paulo Pinto, é só bater uma noção, tá, e agora eu vou começar a falar, porque já que eu tô no ponto, que é investidor da bolsa, décimo segundo soldado do batalhão do quadrão antiboba e também sorteiro da família nobre e socrata, eu, me ligaram, falaram, Paulo, entrega porque ninguém é capaz de te pegar, né, porque eu vou falar aqui, eu vou falar a verdade, eu acho que o cassino foi muito afrouxo, né, que em vez de chegar e me sequestrar, não conseguiu, teve que me ligar e armar uma tocaia pra me algemar e colocar dentro desse sábio como se eu fosse uma vaca, né, mas na verdade, isso aí é um fruto de superioridade contra Paulo Primes, é isso que eu tenho pra dizer aí sobre a situação. Boa, parabéns.